Música E quer a palavra e eu vou saber o que Quero fazer E quer a palavra e eu vou saber o que Quero fazer E eu vou saber o que E quer a palavra e eu vou saber o que Quero fazer E quer a palavra e eu vou saber o que Quero fazer 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 E quer a palavra ir Eu vou saber o que quero fazer E quer a palavra ir Eu vou saber o que quero fazer E quer a palavra ir E quer a palavra ir Eu vou saber o que quero fazer E quer a palavra ir Eu vou saber o que quero fazer Eu vou saber o que quero fazer Eu vou saber o que quero fazer E quer a palavra ir Eu vou saber o que quero fazer E quer a palavra ir Eu vou saber o que quero fazer Eu vou saber o que quero fazer Eu vou saber o que quero fazer E quer a palavra ir Eu vou saber o que quero fazer 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 E quer a palavra ir Eu vou saber o que quero fazer 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 Eu vou saber o que quero fazer